O verde das matas nos dá Calma, coragem Sentido pra continuar Calma, coragem Silêncio pra continuar O verde das matas nos dá Calma, coragem Força pra continuar Calma, coragem Descanso pra continuar O verde das matas nos dá Bichuz e floriz e floriz E aves no ar Bichuz e flores e flores e aves no ar O verde das matas nos dá O verde das matas é mais O verde das matas nos dá O verde das matas nos dá Bichuz e floriz e floriz e aves no ar Bichuz e flores e flores e aves no ar O ar A paz e a calma necessárias pra A paz e a calma necessárias pra A paz e a calma necessárias pra continuar O verde das matas nos traz